Opa, choveu, já tá gravando? Tá gravando, muito bem, muito bem, olá pessoas, sou Paulo Cois, sejam bem-vindos, estamos continuando aqui a nossa maratona de XCOM. Acabei de construir aqui, esqueci de botar pra gravar, por isso que eu tomei o maluco, mas eu acabei de construir as nossas 5 armaduras, né? Da última vez que, da nossa última missão, a gente conseguiu invadir uma nave que tinha caído, e a gente conseguiu Aloys, que é esse item aqui, suficiente pra gente poder construir as armaduras pra toda a equipe, tá? Então agora a gente pode ficar um pouco mais tranquilo com relação aos pontos de vida e a defesa dos heróis, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso SCAM, puta, a gente tá upando a nossa base, nossos personagens pra poder fazer a invasão da base alienígena. Terminamos o interrogatório do bichão grandão aqui, vamos ver o que a gente descobriu, Plaza Weppery. Crédito, a gente ganhou crédito para alguma coisa. Vamos lá, 5, 3 dias pra fazer as autópsias aqui, ó galera. Muita autópsia, muita autópsia. Vamos fazer todas elas agora. Beleza, 3 dias pra concluir a pesquisa do Floater. Eu tava falando ali que eles têm alguma coisa lá que consegue reduzir o rejeito do corpo orgânico contra os implantes mecânicos, enfim. É, esses aliens é uma mistureba danada. Tem alien que é disfarçado, tem modificação genética pra ficar parecido com o humano. Tem alien que é o grey clássico, né? Tem uns voadores... Cara, tem várias raças de alienígenas aqui. Eu acho que eles são de planetas diferentes, inclusive. Vamos lá. Vamos passar os dias, né? Concluiu a autópsia. Opa! Matriz de defesa. Tade. Disponível para construção. Ih, é pra nave. Putz, vamos pra lá agora, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá. A gente tá ficando sem grana já, hein? Deixa eu fazer uma outra pesquisa. Homem magro? Homem magro. Três diazinhos. O homem magro tem, até esse ponto, sido unoficialmente referido como The Thin Man. O teste inicial revelou um esforço com os aliens para modificar esse espécie de genética em uma maneira de fazer ele parecer humano. Foi esse aí que ela falou. E esses, eles fizeram modificações genéticas para se parecer com o humano, mas eles não conseguem disfarçar o olho reptiliano. Mais três diazinhos aí. Vamos voltar aqui na construção. Por quê? Porque a gente pode construir o Dodge. A gente precisa de três... Ok, mas é isso. Eu preciso fazer quantos Dodds? É um para cada nave, será? Bom, eu vou fazer um, então. Vou fazer um desse. Dodge. Faz dois. Acabou a grana, hein? Acabou a grana. Vamos lá, segue o baile. Acho que vai rolar alguma coisa agora. Ih, o Cybernet Clubs vai ficar pronto. Na hora que o laboratório ia ficar pronto, mano. Ele vai pedindo do conselho. Então, vamos para o bair. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, parece que rolou um incidente Em uma vila de pescadores E vamos lá, vamos investigar o que é que tá rolando Dodge é um item que você usa uma vez só Durante as brigas da nave Depois que usa a soma Ah, entendi, então foi bom a gente ter Comprado vários Vários não, dois, né Suporte, suporte, heavy sniper A gente tá sem assalt, mano Tá dois aí de sniper agora Cara, eu vou abrir mão de um desses dois Não, velho É um pedido do... Ah, peraí Agora todo mundo usa armadura, hein Todo mundo amadurado Ué Pede kit, querida Todo mundo de armadura Não quero nem saber É isso aí Nossa, tá ficando bonito, hein Mas aí é que tá, velho Eu acho que eu vou deixar Tirar um carinha desse Vamos botar o Team Heart Canadense Não, já tem um canadense Japonês Mizaki Hayashi Vamos lá Mizaki Hayashi Mina também Ela vai entrar com E a nossa Torres Sniper Só tem uma granada Mas... Ok, né Caraca, no meio do nada, mano Nossa, que missão é essa, velho Vai chegar o local E... E vai chegar... Identificar e eliminar... Inimigos Caraca, agora todo mundo com armadura azul Vamos nessa, compadre Beleza, vamos descobrir o que aconteceu Eu vou chegar... Eu vou chegar... Eu vou chegar a equipe de... O desaparecimento da equipe de... 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 Enfim, de apoio que foi enviada pra cá Quando começou a dar merda Não Não Ah, você já foi de dash, né, cara? Impressadinho, hein? Cadê a defesa, irmã? A japonesa Vai lá, japonesa Eu estou no move Acho que a gente está indo pro lugar certo Você ouviu algo? Você tem zombis perto da sua posição, Strike 1 O que significa que as chrysalides não estão longe Nós precisamos descobrir onde essas coisas estão vindo Do lado do double O seu objetivo recebeu Oba! Nossa senhora Zumbi, hein? Se tem zumbi, meu irmão Problemão, cara Mais do que nunca A gente ia precisar de granadas Não, 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 não Não atira, não Se move antes e atira depois Tem um zumbi vindo aqui, né? Mas acho que não dá tempo Gritou! Muito bem, muito bem Anda, bala Boa! Mais um crítico Meu sniper Torres é sniper, né? Você está vendo quem, irmão? Prodinho lá atrás? Puta merda, não Você faz um estrago muito grande Para tirar seus dois pontos de vida Hugs Também Não, deixa ele Não tinha um aqui? Ah, esse aqui não apareceu ainda No meu campo de visão Mano, é o seguinte Overwatch O bicho Tem um zumbi vindo aqui Por trás Olha aí Opa! Tome! Puta merda O cara Explodiu uma casa Mas não conseguiu matar o zumbi Aí sim Isso foi um belo tiro Caraca, se acerta Meu amigo Foi arriscado Não morreu Não acredito Essa sniper Não é vez Igual a anterior Boa Ok, a gente tem que encontrar Aqui Eu não tinha visto O objetivo foi atualizado Nós temos que encontrar A fonte da infestação Provavelmente está aqui dentro Cara, ela não pegou o cover Ah, foda-se também Ah, ela não pegou o cover Porque é uma portinha Porque é uma portinha Calma Torreza, sniper Cadê o soldadinha? Não, soldadinha Eita, cliquei errado Bosta Eu estou no movimento Eu estou no movimento Lista para atacar Isso é afirmativo Detalhe, aqui não tem mais construção Detalhe, aqui não tem mais construção nenhuma Ela trabalha aqui também Ela trabalha aqui também Então Pô, minha querida Calma Abre a porta Faz o cover Cadê o cover? Cadê o cover? Cadê o cover? Vamos ver o watch Vai Ok Ok, posição confirmé Reload Essa foi boa Clac Clac Bateou o sniper Boa Ah, ela ainda não pode ficar de overwatch não Ela é sniper nova Chegou agora no recinto Então Toca a arma Chega de overwatch com a pistola Você, Hughes Hughes Virou Ah, não Não, peraí Hughes é bomba também, né Não, Hughes é suporte Ah, eu estou com duas suportes Beleza Esqueci desse detalhe Ok, Hughes Overwatch também Se alguém joga uma bomba aqui Morre todo mundo Agora eu quero ver Quem aqui? Tem a Zack? Não Cadê a soldada nova? Aqui ela não consegue entrar muito não Você então Parte pra loucura, minha filha Vai Nada Tem nada Então vamos ter que mudar aqui o ângulo O que tem aqui? É sniper? Putz Estou jogando errado com a sniper Soldadinha Bate Bateou Vem pra cá Isso Reload Suporte Overwatch É suporte aqui? É Começou de novo Ah não Não é que começou de novo Ela está aqui dentro ainda, né Então Está dentro da casa sozinha Alemão Alemão é bagaceira Torres Torres Ainda não É Torres ainda Começou de novo o turno Começou de novo o turno Ficou aberto, hein Opa, agora a gente Cadê a Torres? Rosário Torres Vai ficar aqui Numa position de sniper Está em higher ground Beleza Overwatch Higgs Avança um pouco Defesa Ops O C show Dá pra ir pra onde? Pode vir pra muitos lugares Vem pra cá Overwatch não Defesa Ok, grandalhões Olha o estrago Que esse cara vai fazer Ah, tá Eu queria quebrar a janela dentro Achamos Outro zumbi Entrou Novo 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 Ela tomou 3 de dano Show de bola De quem? De quem? De quem? Está soldado? Espera aí Eu quero Eu quero Eu quero que ela Mostre Mostre serviço A japonesa Eu estou no movimento 65 65 65 também Putz, japonesa Você não mata ninguém, né? Então vamos mitigar o HP daquele lá atrás Puta, a japonesa está botando pra ligar A japonesa está mostrando pra que veio Eu tenho que dar uns passos pra trás E atacar, entendeu? Ué Só ficou com um Tá bom, mate Pelo crítico Não matou Caraca, maluco E a sniper está sem visão Mas aqui Porra, só preciso acertar um tirinho de pistola Não, de sniper ela não vai conseguir Mas de pistola ela vai 85% de chance Iuch João Deixa agora entre, João Ai, sniper 85% de chance Foi a única que não acertou A única que não acertou Nesse ronde Foi snap Ok A gente pode continuar avançando pra lá Ou pra lá Botar um quebra-cabeça gostoso Danado isso aqui, viu, velho Putz, eu não sei onde é que eu vou Na verdade Pelo que deu pra perceber aqui Esse Essa missão É uma missão De corpo a corpo Vai só estar com a distância, né Cara, eu vou salvar o jogo aqui agora Como as missões estão ficando mais compridas Interessante a gente manter o jogo salvo sempre Ah, eu fiz o teste Foi mal Vou pedir desculpa pro boneco Ok Ok On the move Eita Eita, chavos Talvez Do jeito que a gente quer Peraí, 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 peraí Você, irmão Hora de brilhar, cara Me diz que você tem esse tiro Me diz que você tem esse tiro E ele tem, mano Moça Ei, moça O que ele tá fazendo Sai daí Mas sai daí agora Por que ela não tá saindo? Ou foi? Peraí, 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 peraí Senhora Sai daí Agora Não sai Mano Ah, vamo lá, vamo lá, vamo lá Não precisa sair não, moça Fica aí mesmo Vai explodir a casa do seu lado Talvez Não vai tomar esse dano não, né? Eita E aí abriu Tirou a cobertura deles Eles tão abertos Vamos nessa Vamos nessa Caraca Não, 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 não Troca de arma Troca de arma Puxa, sniper What? Não Não Não, 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 não Vamos fazer outra coisa, tá? Essa personagem tá travada por algum motivo Não sei o que é que tá acontecendo Vamos lá Vamos lá, Hayashi Tiro limpo Dois de dano Sua vez Brilha, minha querida Boa Boa, 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 boa Você, irmão GG Bora dar aquele GG gostoso aqui Patiou Você não Você, irmã Não é Desculpa Suporte Ai, caralho Atira Ui Eu acho que a sniper tava muito perto Eu não entendi Esse boneco aqui Ele não tá se mexendo Corres Ai, meu Deus Alguma coisa aqui Vamos lá Vou terminar meu turno Agora ela levantou Não tem nada aqui Continua avançando pra praia Beleza Sem dash Sem dash Ok, tem um tubarão Meio zoado Cara, esse tubarão Vai virar alguma merda Já percebi Que vai dar ruim Com aquele tubarão Ok Corres Toca de arma Overwatch Começou de novo O turno Ah, tá Beleza Overwatch pra você também Você, querida É Daí Dá uma volta pra sua turma Deixa eu ir Vou Onde Essa nave Não foi apenas Rá A Parece que Foi Overrun Eu diria Essa é a Súria Probe de nosso Chrysalid Problem Eu acho que Devemos Bez Que não A Cruze Liner É É É É É Eu Devemos Doutor Valen A Doutor Devemos Doutor Devemos Doutor Devemos A Devemos A Doutor Devemos Doutor Devemos Devemos A Doutor Tá, beleza. Parece que tem um ninho dessas criaturas que transformam os outros em zumbi aqui nesse navio. Eu gostaria de explodir. Mas vamos lá. Quem é agora? Torres. Porra, Torres. Por favor. Agora é a hora, né? Vamos nessa. Headshot. 95% de chance. 45% de crítico. Muito bem, Torres. Parabéns. Mandou benzaço agora. Sem dash, hein? Quem é você? Amy Hughes? Não. Timerman? Não. Yu-Yan? Não. Cadê a japonesa? Japonesa. Fora japonesa. Dashidas HP? Ah. Teri, mulher. Vamos lá. Boa, GG. Caraca, ela está fazendo... Essa japonesa está fazendo a festa, meu irmão. Watch. Vamos lá para o barco, hein? Vamos virar um pouco. Ué. Ah, tá. Reload. Yu-Yan. Cuidado com o tubarão. Esse tubarão também é o Zeke, hein? Vou ver o Watch. O que é que está pegando? Apareceu alguma criatura? Não vi. Cara, o alvo é esse navio aqui, né? Beleza. É onde está o problema. Vai descer para cá. Vai ficar com cobertura. Reload. É, está sem bala. A japonesa mandou tão bem que esqueceu de olhar as balas. Torres. Torres. Torres, eu acho que é o seguinte. Você vai ficar em cima para todos sempre agora. Troca a arma só para ficar de Overwatch. Hughes. Overwatch. Ah, você, né? Lá dentro. Como ela é suporte, ela anda mais, né? Puta, tem dois. Maldita ceia. Meu amigo. Você tem visão? Todo mundo já fez ação? Ela tem que sair daí. Foge daí agora, minha filha. Senão você vai morrer. Literalmente. Porra, agora onde eu vou colocar ela? Eu não sei. Aqui. Eles vão andar agora, né? Eita, eles andam pra cacete. Eles vão matar algum dos nossos. E pode ser a japonesa, hein? Olha os Overwatch dando certo. Matou a japonesa. Nossa, só andou. Ai, meu Deus do céu. Eita, atacou, mano. Vamos lá, vamos lá. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Quem é aqui? É a japonesa. Caraca, a japonesa... Tá numa situation, meu amigo. Vamos virar a câmera. Agora... Eu tenho que arranjar uma cobertura pra japonesa. Uma cobertura de chocolate. Japa, brilha mais uma vez. Vamos mitigar os dois. Boa. Corres. Corres. 79%. Ih, só tá vendo uma torres. Porra, torres. Torres nunca tá legal, véi. Deixa a torres por último. Alien grenade. Granade. Cuidado aí, hein, gente. Pô, não foi? Peraí. Alien grenade, mano. Vamos lá. Pera. Não, nessa posição aqui tava o ideal. Não, não é o rocket. Alien grenade. Pô, ele tá mandando pro rocket, velho. Cara, é horrível a granada. Porque você não sabe onde você pode estar acertando, entendeu? Vai. Ah, esqueci. O botão de confirmar é o outro. Mano. Para com isso, cara. Vamos lá. Fogou, moleque. Matou os dois? Matou os dois? É isso aí. Ah, que jogo tenso. Preciso do suporte aqui. Medic! É dica japonesa. A japonesa tá botando pra lascar aqui. Tá dando aula aqui, a recruta. O problema é que é mais dessa criatura, sacou? E ela a gente tem que derrotar de uma vez só, cara. Tudo é dash. Japonesa, japonesa. Abre o olho, japonesa. Amiga, suba. Vou viajar esse lugar. Overwatch de pistola. Brincadeira? Mas é o que tem pra hoje. Ai, ai, comandante. Cara, pode ficar aberto. Porque não tem nenhuma criatura armada, sacou? Irmãozinho, bora. Fica de overwatch com o sniper. Pode ficar de overwatch com o sniper. Ai, ai, comandante. E a japonesa, nossa heroína. Desiste, Japão. Bora, inimigos, apareçam, por favor. Nada ainda. Uma baleia. Uma baleia. Estrela 1. Nossas leituras de sensor estão pegando muita atividade dentro da caixa do navio. Eu acho que você vai ter muita companhia em seu caminho. Mas nada que você tem na mão vai ser suficiente para esta caixa. O que precisamos é um estrela. Se você puder reativar o transponder do navio, nós podemos ter o suporte de aeroporto de pinpontar sua localidade e tirar tudo. Nós temos um novo objetivo. As criaturas que transformam todo mundo em zumbi estão utilizando essa baleia de alguma forma para poder se reproduzir como se fosse um ninho ou alguma coisa do tipo. O que é que eles vão fazer? A gente precisa ativar o transponder ou qualquer coisa que valha do navio para que passe um avião e exploda tudo. Vamos devagarinho, velho, porque eu não sei o que pode acontecer. A gente talvez tenha que fazer alguns recuos, sacou? Estou rolando. Estou rolando. Estou rolando. Acho que agora a missão vai ficar difícil. Porra, se só sai um, meu irmão, está ótimo. Quase isso, irmão. Quase isso. Salvar, né? Já que está ganhando. Estamos ganhando, então vamos salvar. A arma dele está sem bala, brother. Não encostou no muro? Não encostou no muro? Merda, hein? Ok. Nossa senhora! Isso aí que é assalt, mano. Sem dash, sem dash, sem dash. Pra gente poder ter a chance de poder atirar. Boa! Só mais um, só mais um tiro, só mais um tiro. E aí é GG. Acerte, por favor. Nossa, velho. Pronto, agora arrisquei o time aqui de tomar... Alguém pode cair agora. A não ser que essa mulher seja iluminada por um overwatch. E aí é na hora que o bicho encostar, meter a cara aqui e ele... Caraca, é agora. Isso é sniper, tá gente? Nossa, ele vai atacar a gra... Não... É japonesa de novo, mano. Porra, saiu outro. Porra, a japonesa está com um ponto de vida. Rápido, eu tenho que pensar rápido aqui agora. Pensar rápido... Não tem essa, não tem conversa. Curar o veneno e curar a vida da japonesa. Japonesa, bota mais uma na sua conta, vai. Beleza. Vamos lá, simpãozinho. Acerte, por favor, cara. É agora que o jogo começa a ficar complicado. Quando a galera começa a errar o tiro... Tem que melhorar a chance de acerto? Tem. Porra, ela entrou... Ai, meu Deus do céu. Tem sim. A própria sniper está utilizando o item, por incrível que pareça. Estou indo lá agora. Na cara... Putz. Ele pode pegar alguém, hein? Não, vai ter que mover duas vezes. Boa, 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 boa. Está safe, está safe. Vai sair outro. Caralho, está saindo um para o turno. Meu Deus! Caraca, saiu de um tubarão aqui, mano, do lado. O tubarão explodiu e caiu um bicho. Eita, ferro. Cadê a sniper? Minha filha. Cadê ela? Torres. Hora de brilhar, hein? Torres, torres, torres. 67, hein? Eu sei que é um tiro difícil, mas... Confio em você, irmã. Foi bom, mas... Eu precisava de um pouquinho mais de dano. Tá, Torres. Mas mandou bem, mandou bem. Foi legal. Gostei da sua proatividade. Ah, os dois estão com o mesmo HP. 74. 78. Tiri. GG. Próximo. 82% de chance. Vai. Beleza. O problema é que a japonesa está correndo o risco de morrer agora, hein? Por que a gente sobe? Tá merda. A gente tem que vir aqui pra cima, né? Onde é a subida? Onde é a escada, velho? Do outro lado. Volta. A escada é aqui. Ah! Não, 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 não! Perdemos o jogo. Perdemos o jogo. Perdemos o jogo. Já era. Já era. Perdemos. Perdemos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.